E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, sim É como vocês viram no título A gente está finalmente tendo o port do Counter Strike Ou do CS Dentro do nosso celular Como vocês podem ver aqui galera, eu já estou utilizando Dentro do meu Red Magic 6R Mas a gente também vai poder fazer a instalação Em literalmente a maioria dos celulares Porque ele não tem limites aí Desde o seu Snapdragon, o MediaTek O Exynos, ele vai funcionar aí Na grande maioria dos celulares Só é claro, o FPS vai variar Eu estou aqui testando com o Snapdragon 381 Ou 888, e aqui também eu vou testar Com o meu Snapdragon 860 Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo Tentando otimizar em celulares mais fracos Como é claro, o nosso Redmi Note 7 E tentar rodar também Aqui dentro do nosso querido Moto G3, grande falecido Quem está fazendo esse port aqui pro Android É o Mad Stray, eu não sei se ele é um Youtuber, se ele é um modder Se ele é alguma coisa assim desse tipo Mas ele conseguiu fazer aqui esses pacotes Aqui pra vocês estarem baixando O link completo vai estar aqui na descrição Ou no canal do Telegram do Mad Stray Que também vai estar aqui no link da descrição Ele deixou disponível aqui tanto o Counter Strike Na versão 4x3, né? Que deixa aquele boneco bem gordinho E com mais FPS Ou então na versão 16x9 Caso você queira jogar aí em algum monitor Ou alguma outra coisa conectando o seu celular Só lembrando que a 4x3 tem mais FPS Por conta da densidade de pixels E a versão 16x9 vai ter um pouco menos de FPS Então se o seu celular não está rodando muito bem Na versão de 16x9 Roda aí na versão 4x3 Que além da resolução ser mais baixa Ele ainda vai rodar um pouco melhor Na maioria dos celulares Já falado isso, galera É só a gente simplesmente selecionar alguma delas Lembrando que eu estou aqui extraindo pelo meu ZArchiver, ok? Você vai poder utilizar literalmente qualquer explorador de arquivos Mas eu estou utilizando o ZArchiver Para fazer aqui tudo mais fácil É só você clicar em alguma das versões E aqui, galera Você vai extrair para Nessa nome do arquivo aqui Nessa terceira opção E vai aguardar aqui a extração ser concluída E agora sim Depois que a nossa extração já foi concluída por completo Como vocês podem ver A gente vai ter aqui a pastinha do nosso Counter Strike e Mad Stray É só a gente simplesmente clicar E como vocês podem ver A gente vai ter todos esses arquivos, né? Desde aqui das pastas do CS E aqui algumas outras fotos, né? Basicamente, galera A gente vai ter aqui o Telegram do Mad Stray Então caso vocês queiram seguir aí Para novas atualizações Eu vou estar deixando também o link aqui na descrição Além, claro, também do YouTube Onde ele ensina a colocar as skins dentro desse CS Nesse vídeo aqui eu não vou colocar, né? Só vou mostrar mesmo para vocês Como que instala desde o zero E como você vai fazer as suas configurações Bom, depois que a gente já extraiu, galera Agora a gente vai instalar esses dois APKs, né? Tanto aqui o nosso Counter Strike 1.06.96 E aqui também a nossa Source Engine Porque senão o nosso jogo não abre Então vamos instalar aqui primeiramente o nosso Counter Strike Dar aqui as permissões para o seu instalador E aguarda ele instalar Depois do Counter Strike já instalado A gente vai fazer o mesmo aqui com o nosso Source Engine Agora sim, já com os dois instalados, galera Você vai simplesmente sair aqui dentro do seu explorador de arquivos E aí você vai aqui até a sua pastinha, né? Onde você instalou os dois, né? No caso, está aqui na minha área de trabalho agora E aí, galera, a primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui e abrir o aplicativo da Source Engine Como você pode ver, ele vai perguntar as permissões, né? Você dá todas as permissões aqui E aí depois disso, galera, você vai vir aqui nesse Set Game Directory Você vai selecionar a pasta aonde você extraiu os seus arquivos Que no meu caso está aqui dentro da minha pasta de downloads E aqui está o nosso Counter Strike Mastery Só selecionar Aí quando tiver essas três pastinhas, né? Tanto esse CS Strike, HL2 e o Platform É só você dar aqui o Set Current Directory E aí, galera, como vocês podem ver Já vai estar tudo certinho Agora, galera, antes de você abrir o seu Counter Strike em si Você tem que vir aqui dentro dos seus arquivos novamente E aqui dentro dessa pasta vai ter uma fotinha com esse nome, né? De console, traço W E aqui com a resolução que você tem que colocar Basicamente isso daqui é um hackzinho Pra gente poder ganhar um pouquinho mais de FPS dentro do nosso jogo Além, claro, de também selecionar a resolução da nossa tela Pra você copiar esse comando, é simples, né? Você só vem aqui na aba do Renomear E aí você só copia o comando aqui do nome que está escrito E aí depois disso, galera É só você sair aqui do seu Exploder de arquivos Vim aqui até o seu Counter Strike E aí, nessa aba aqui, aonde está o console É só você simplesmente colocar aqui o comando que você copiou, ok? Então é o traço console, traço W1280 Traço H960 Traço no Custom Chat E agora sim, galera, é só você dar um Launch E aqui o seu Counter Strike já vai começar E segundo o próprio Matt Stray, galera Esse CSzinho vai ter um suporte completo ao teclado e ao mouse Eu não testei isso daqui pra saber se é verdade Mas, se eu não me engano, dá pra você tentar testar numa TV Box Ou em alguma outra coisa que tenha bastante porta USB Ou até mesmo pegar algum Hub USB e conectar dentro do seu celular E aí, galera, tentar fazer aí a configuração, né? Pra você ver se ele funciona com o teclado e o mouse No geral, galera, você pode vir aqui dentro das suas opções, né? Não no Quit Game, mas sim aqui nas opções E como vocês podem ver, aqui a gente vai ter várias opções diferentes É claro que o meu celular não está focando nessa hora Agora sim, voltou a focar, né? Mas como vocês podem ver, a gente vai ter aqui várias opções diferentes Desde aqui do seu teclado, do mouse, do touch Pra você aumentar ou diminuir a sensibilidade do seu touch Também vamos ter aqui as configurações de áudio, de vídeo Que geralmente já vem aí na mais baixa possível Clicando aqui na sua guia de avançados Como vocês podem ver, a maioria tá aqui no low ou então desabilitado E só a nossa textura tá habilitada no médio Mas eu acho que já dá pra gente jogar de boa Porque mesmo aqui no meu Snapdragon 888 Eu peguei mais de 200 FPS no teste, ok? E claro, se você quiser testar também Pra você ver como que tá a sua performance É só você vir aqui nesse vídeo Stress Test na parte de baixo Seleciona E aí você começa pra você ver aí o quanto de FPS você vai pegar Isso daqui é bem simples e bem fácil E aí galera, como vocês podem ver Assim que a gente terminar de fazer esse teste de FPS Ele vai mostrar quanto mais ou menos o seu jogo pega E olha só, dentro do nosso Snapdragon 860 Com o nosso querido Poco X3 Pro Ele tá pegando ali por volta dos nossos 108 FPS É claro que tá desfocado, né? Mas como vocês podem ver, 108 FPS E aqui, né? No nosso Snapdragon 888 Conseguiu pegar ali pra mais de 200 FPS Ou seja, esse jogo aí que tá bem levezinho Pra você testar dentro do seu celular E aí galera, depois que você já fez tudo isso O que você pode fazer também é ligar aqui o seu Show FPS Pra ele mostrar aquele FPSzinho que fica aqui, né? No canto da tela Aquele bem classicão do CSGO Que você vai poder conectar dentro do seu jogo, ok? E é claro, a gente pode vir aqui em Connect to Server E aí a gente vai começar a abrir aí dentro do nosso servidor Essa parte aqui pode demorar um pouco Porque às vezes ele pega um servidor, tipo, aleatório De qualquer parte do mundo Então geralmente tá na Rússia Outras tão nos Estados Unidos Outras tão aí na parte da Europa E alguns vão estar no Brasil, ok? Porque esse servidor aqui é o direto da Steam E eu não sei direito como que eles fazem a comunicação Mas é uma coisa bem complicada E como vocês podem ver Aqui a gente já tá dentro do nosso jogo A gente já pode selecionar entre terroristas e contra-terroristas No caso eu vou colocar aqui o meu contra-terrorista Apertar o OK E aí galera, a gente já tá começando a fazer a nossa jogatina É claro que a gente vai ter aqui a aba Onde a gente pode comprar aqui as nossas caixas Fazer todas as outras configurações E é claro galera, sair atirando E fazendo tudo o que a gente tem pra fazer Dentro do nosso jogo Como vocês podem ver O contadorzinho de FPS fica ali na parte de baixo Claro que pra jogar vai ser um pouco mais difícil E eu cliquei totalmente errado, né? Eu era o último vivo Mas como vocês podem ver galera Dá pra gente sair fazendo tudo o que a gente quiser Aqui a gente vai ter a nossa faca Aqui a gente vai ter a nossa arma principal E é claro galera Aqui aonde a gente compra as nossas armas, ok? E é claro Aqui a gente também vai ter uma configuraçãozinha Pra você estar editando os botões Diretamente da sua tela Junto aqui também galera Com as configurações que você vai poder fazer Diretamente dentro do seu jogo No geral galera Esse daqui é um port bem rápido e bem fluido Que vai aproveitar bastante Várias telas aí De vários celulares diferentes Que como vocês podem ver né galera Eu não sou muito bem assim De jogar um CSzinho, né? Mas no geral Dá pra você jogar aí direitinho Fazendo aí as suas configurações É claro que eu não vou saber Porque eu não conheço nenhum dos mapas Eu não conheço literalmente nada do CS Mas como vocês podem ver A gente já tá conseguindo jogar O CSzinho Nem que seja aí o nosso CS GO Dentro do nosso celular Eu tô levando uma linda sapecada Mas como vocês podem ver galera Dá pra gente jogar tranquilamente E é claro Se você tiver aí né Uma mão muito melhor pra jogar jogos assim Vai ficar muito melhor né Do que eu jogando aqui E demonstrando pra vocês Mas dá pra vocês fazerem tudo E é claro galera Esse daqui ele tenta buscar o CS GO Diretamente dentro do seu celular Eu não sei direito Como que são os gráficos do CS GO Então não tenho como dizer pra vocês Que se eles portaram só o Source Ou se eles portaram alguma outra coisa Aqui pra vocês Mas no geral né galera Como vocês podem ver A gente tá conseguindo Fazer a nossa jogatina Ou não né Depende aí de que lado você pegar Se o celular tá melhor Se o celular tá ruim E é claro galera Você ainda vai ter a possibilidade De colocar skins No caso O vídeo pra skins Eu vou estar deixando aqui No link da descrição Que ensina a instalar A fazer todas as configurações Mas no geral né galera Esse daqui é o nosso CS GO Pra Android Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei Aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo também Pra mais vídeos com esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos favoritos Liga o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau 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 tchau